Vídeo novo se iniciando, tô goro na área, tô extremamente chateado, mas vou ter que apelar pra um pouquinho de mussarela com a tapioca fit que eu recebi aqui, tapa fit, porque mano eu não tô conseguindo mais comer comida, eu tô com medo de, sei lá, catabolizar pelo fato de eu não tô conseguindo comer, então eu tô fazendo uma tapioquinha com mussarela eu sei que é gordura, eu sei que é isso e aquilo, mas vou tentar comer agora, senão tenho medo de desmaiar aqui, fiz duas refeições hoje no dia, né, e tenho medo de passar mal pelo fato de não tá conseguindo comer, tá conseguindo comer só whey, isso não é legal, não é certo Brisei mano, brisei, 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 porque eu tô triste, só tô conseguindo comer comida boa, comida boa é arroz, frango, né, um peixinho, uma carninha, mas não desce, velho, foda, não é brincadeira, né, então vamos tentar comer alguma coisa aqui pelo menos, tentar fazer um treino foda, eu já fiz um primeiro treino hoje, vou ver se consigo fazer um treino agora, 11 horas da noite, é isso mesmo? ó, meia noite, eu não sou muito bom de ver horas assim não, velho, meu relógio, eu nem sei que horas são, velho, pra mim ali é meia noite e 15, é isso mesmo, fãs? Então, tenta o goruno saber olhar a hora no relógio assim, tem like, fideliza pra tirar o peso da consciência, vou meter dois scoop de whey, mano, com a tapioca, tô com um pouquinho de aveia, e ajudaram a proteína, velho, com o yakulti aí de abacaxi. Indo fazer aquele cardiozinho, jejum, mano, pega a visão, o gasolina já tá no talo, velho, e olha que eu nem ando muito com o carro, eu vou daqui, ali, dali aqui, eu preciso agora de um carro pro dia a dia aí, mas caralho, tô gastando, é o hype, é o hype do gasto, tô Toguro endividado, mas primeiro aí, vamos finalizar essa casa maromba 2.0 aí, senão Toguro fale, mano, já Toguro tá tendo que dar personal aí pra tirar a moeda, eu darei mesmo, se precisar, vai pra rua mesmo aí, caminhão, entregar caminhão, primeiro treino do dia rolando, caralho, Toguro em jejum ainda, duas horas da tarde sim, mano, durmo tarde, ontem acabei comendo uma mussarela com tapioca, tô tristão, mano, mas partiu o primeiro treino do dia, tá gravizou, mano, tem uma menazinha gatinha treinando ali, ó, tamo aqui treinando na academia King Fitness, eu vou chamar ela pra conhecer a casa maromba, velho, a chance dela aceitar, tá, mano, o bom de treinar nas academias esse horário, ó, 12h30 que não tem ninguém, velho, tamo aí de conversível Dona Amélia, vou fazer um cardiozinho ainda, mas vou fazer o convite pra ela daqui a pouco, fazer mais uma eleição, né, mano, ela tá treinando sozinha, velho, tipo assim, academia deserta, mano, ela é marombeira, né, rapaz, você acha que não? Tô treinando duas vezes por dia, fiz dois exercícios de costas, vou fazer mais dois exercícios de costas, tô em jejum ainda, cardio, né, são três exercícios de costas cardio, depois eu como, né, descanso um pouco, faço o que eu tenho que fazer, e a noite tem mais um treino de costas, né, eu faço tudo de uma vez, é o que tá tendo pra hoje, eu não tô conseguindo, além de eu não conseguir me alimentar, tem uns três dias que eu tô tendo dor muscular muito forte, nos meus, o bíceps, costas, e olha que eu fico uma semana sem treinar a costa, falou, você tá treinando muito, não, tô treinando costas uma vez por semana, não sei se é a falta do alimento, né, da comida em si, ou se é frescura, mas eu tô, não tô conseguindo fazer um treino intenso de uma vez, então eu divido em dois, prefiro como e alimento, e faço ali um segundo treino à noite. Ela tá fazendo cardio ali, ela tá fazendo cardiozão, conheci ela, né. Oi? Tá bem? Tá fazendo o que aí, tá treinando, treinou o que hoje? Já treinei curte, perna, agora tô mandando um cardiozinho. Olha o seu nome. Gabriela. Treina quanto tempo? Faz uns dois anos, aí eu fiquei um meizinho aí parada, fiquei doente, tô voltando agora. Tá doente do que? Tá, tá no chimp aí, mano. Peguei pneumonia, fiquei um mês aí em casa parada. Mas tá treinando? Agora tô treinando. O que você vai fazer depois da academia? Então, isso aí, hoje eu tô tranquila. Boa. E aí pra minha casa não? Gostava da sua casa? É. Não, mas deixa eu explicar, né, se você vai achar que eu tô te assediando. Eu tenho uma casa, onde se denomina a casa maromba, onde eu recebo meus amigos, mano. Eu tinha que convidar pra você fazer um pós-treino lá, comer arroz com frango com a gente. Ah, entendi. O ovo. Você come essas paradas? Como, como, tem marmita aí na bolsa também. Sério mesmo? Sério. Então, alguma oportunidade pra você esquentar sua marmita no micro-ondas lá da casa? Ah, pode ser. Pode ser? Vou fazer um cardio ali, né, pra lá. Deixa eu dar um toque aí. Mas tá fazendo quantos minutos aí? Ah, já faz uns 20 minutinhos que eu tô aqui. Ah, tá no foco aí. Vou sempre. Como você entra no carro de um estranho assim, mano? Ah, acho que você não vai me sequestrando, um Camaro Rosa, né, velho? Ah, sei lá, mano. Vai aqui, né? Todo mundo tá vendo aí, caralho. Vai aqui, mas tá perdida na região com essa treina aqui sempre, ó? Ah, mano, eu treino aqui de vez em quando. Moro por aqui mesmo. Quebrada? Quebrada, lógico, sempre. Caralho, venceu ou não venceu? Venceu, com certeza. Tá com marmitinha aí, mano? Tá sempre, né? Sério, né? Marmitinha, oizinho, ó. Tem até oi, mano. Tem, lógico. Deixa eu ver o que que tem nessa marmita aí. Você comprou ali numa marmita de pedreiro, pá? Quem dera. Marmitinha de ovo. Caralho, meteu logo o miletão, mano. Lógico, sempre, né? Mateu o shape, né? Mateu o shape, skate ali, né? É, vamos tentar. E, Moura, tá dormindo aí, pô? Tô, nada, pai. Vai competir sábado, né? É, sábado é nóis, por causa da maromba aí. Mas aí eu chego lá na sexta, né? Os caras falam que parecem bichos satã, pô. É, bichos satã. A galera não perdoa uma, cara. Perdoa uma, mano. Né? Micrônda ali embaixo. Tá, tá, é ali. Enquanto isso, galera, ó. A construção não para aí da Casa Maromba 2.0, né? Olha como vai estar. Pelo na chuva, pelo... Olha os caras aí. Tá orando, né, ó? Os caras tá... Já tá fazendo divisão aí, pô? Já dá pra tapar, mano. Já dá pra morar, já, viu, pô? Já quer ver essa suíte? Isso aqui é meu quarto, já, viu? Minha suíte tá aí? Tá. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aí. Ai, Jesus. Eu vou fazer um desafio pra senhorita. Ah, não. Ficar uma semana sem maquiagem. Essa eu quero ver. Eu também quero ver. Não consigo. Nunca fiquei. Mas você é bonita assim, mano. Não, não gosto, eu gosto. Ô, José, ô, super Nintendo aí. O que você acha? Ela não é gatinha assim? Ela é gatinha pra caralho, mano. Que isso? Ai, gente, eu acabei de acordada, de pijama. Que absurdo. Eu acho que ela é bonita, mano. Ela é bonita. Oi. Se ela passar uma semana sem maquiagem, eu vou ver o saldo de calcinha. Você passa de calcinha? É, bota a calcinha dela ainda. Caralho, eu tenho que ficar uma semana. Ela só perdeu, eu tenho que ficar lá um dia só. É. Só se arrumar ela também usando calcinha. Agora a pacinha é sua. Tem que arrumar uma semana de calcinha pra mim. É maldade mesmo, hein? Eu não tenho a malsinha? Aí tinha uma, 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 uma. Galera, vamos fazer uma prenda pra ela. Cada pequena dá uma maçã. Se ela ficar uma semana sem maquiagem, a gente dá alguma coisa pra ela. O que você acha? Ela é bonita assim, não é? Linda. Ai, eu não gosto. Eu sou muito branca, pálida. Eu tenho que ficar uma... Toma a sua, uma. Eu tenho que pegar uma corzinha no rosto. Ô, mas isso é diferente de maquiagem, mano. Ah, mano, eu sei. E aí, pai, o site? Tá indo? Tá, pai. E aí? Cadê a galera? Não, não ficou. Site de roupa aí, ó. Já tá cadastrada. Tá, galera? Curtiu, ó. Pré-treino bateu aí? Curtiu. E pra quem pergunta, isso aqui é a última peça aqui, ó. Estoque antigo. Tô vivendo. Só depende de você. Depois, quem não comprar, não vem chorar, não. Mandar direct que acabou. E a sua carteira tá cadastrada aí? Tá, tá tudo aqui, pô. Aí, ó. A poção mágica, a bruxaria. Azul, tem de tudo. Então ajuda que ele tá quebrado, pai. Fazer uma prenda pra você ficar sem. Não. Não, não. Enquanto a menina tá lá em casa conhecendo, eu deixei ela lá em casa, na casa maroma. Ela vem aqui em casa comer rapidão, uma saladinha. Vou tentar comer uma tapioca com ovo ali. Bem pouquinho, né, de tapioca, bastante ovo. E eu preciso na farmácia ali ver se tem alguma coisa pra comer, aumentar a fome. Concreto. 5,336 aço, 6 pau. Laje, 2 pau. Que deu uns 30 mil, o que que é isso aqui, velho? Deu 26 e alguma coisinha, isso é só o material, né? É, nova ampliação lá da casa maromba. Casa maromba 2.0, né? 2.0, pô, mas isso aqui é muita coisa. Não, pô, foi quase nada. Já batemos 86 metros de laje. Já estamos subindo a alvenaria da parte de cima. Se for ver, não é nada, pô. 26 pau de material. É muita coisa? Caralho, pô. Vamos colocar aqui no prédio. Dá pra passar o cartão aí? Dá, acho que dá. Passa ela em 12, alguma coisa aí? Não, máximo 5. Sem juros? Sem juros. E se pagar a vista tem desconto? Pagar a vista consegue mais. Pessoal lá libera. Tá ligado lá pra não pagar em 12, porque tá foda, mano. Vou mostrar como é que tá o andamento da casa pra vocês lá, galera. Sei que não acompanha o seu solo, entrou no projeto de emagrecer, mas ele é um engenheiro aí que subiu a casa 1.0. Tá subindo a casa... Eu engordei na 1.0, emagreci na 2.0. 2.0 e vai ficar pronto aí quando? Cara, eu acho que fevereiro já tá... Já tem vaga aí pro pessoal. E a parte de baixo ficar mais pronta, mais alta? A parte de baixo foi janeiro, já tá... Já dá pra mexer no estoque lá. Agora a gente... Agora vai virar Toguro. Não é mais nome de Toguro. É empresa. Toguro vai virar empresa, shape inexplicável vai virar empresa. Tudo vai ter contrato. Quem quiser, vai ter espaço pra receber fornecedores novos, parcerias novas. Então não vai ser aquele negócio mais largado. Toguro vai ter escritório, vai ter uma equipe... Vai ter uma equipe melhor. O atendimento vai ser melhor. Tem que ter contrato agora, né? Pra galera não sair falando mal, né? Quem chegou na casa vai ter contrato pra tá na casa. Vai ter... Vai seguir umas regras aí. Porque, mano, ó... Na hora da ajuda aqui, galera, ó... Não tem nenhum filho da... Todo mundo corre, né? Todo mundo corre. Mas na hora de falar mal... Usar a casa aí... Usar do hype, né? Da casa maromba, todo mundo usa. Mas na hora de chegar junto aqui, ó... Ninguém chega, cara. Vou ver o que eu faço aqui. Parceria nem 12. Pesado, mano. Chegou com as meninas aí da 3VS, velho. Jéssica, Thay, Karen e Síndia, velho. Nossa, menina, hein? Já tá com maquiagem, já, Fia? Já. Nossa, rápido, hein? Você acha que eu sou enrolada? Eu, hein? Com você não dá pra moscar, não. É, vamos buscar. Recebidos do dia aí, mano. Tá bem. Karen também. Vem cá, não. Vem cá. Você até ouve aí, mano. Nossa, não é isso. O que você achou da casa aí? Tá perdida? Tá tranquila? Trataram bem? Tratou ela bem mesmo? Deu? Tratou, tudo tratando bem. Deu, tá deu, você bem? Tratou. Claro. Ela é merecedora? Merecedora, pai. Cheipada. Cheipada? Você viu a nova construção aí? Não. Vamos ali, pode mostrar. Tá só no Watson aí, Vildo? Ah, tô dando descansada agora. Cansou? Foi louco hoje, hein? Tô nada, tô trampando. Mas ele levou lá pra cima os blocos, agora eu vou me carregar de novo pra subir. Consegue subir na escada? Firmou o trabalhador aí? Não. Ali embaixo vai ser o meu estoque do meu site. Onde vai guardar meus carros também. E em cima é... Consegue subir aí? Consegui. Será? Para de olhar, ó, mesmo. Vai, pô. É, o olho no peito e o olho no gato, pô. Vai, só vem, só bela, consegue? De novo? Vai, tudo bem, vai, já. Tá tendo pregação aqui, né, com os alvezinhos. Explica pra ela e pros assinantes do canal o que que vai ser aqui. Essa janela vai sair agora, né? Tem espaço lá. Aqui é a Casa Maromba, galera. Aqui é o quarto da Casa Maromba, só que não tem lugar pra guardar o guarda-roupa. O guarda-roupa ficou pequeno pra quantidade de pessoas, né? Então... A gente vai abrir aqui, fazer um closet. Até onde? Vai fazer uma parede fechando. Com nove bainhas, igual vestiário de academia. Três gavetas pra guardar alguma coisa, sapato. Tudo com chave, pra não ter problema de um pegar alguma coisa do outro. Esse espaço daqui vai ter um quarto. Provavelmente quarto gamer, né? Se for fazer a área gamer, que fica isolada de todo mundo. Não dá barulho. Corredorzinho de acesso. Vai ser um peitoril. Meia parede e tudo vidro. Pra você ver o corredor. Tá top, hein? Tá top, aí você vai ter que chamar a parceria de vidro aí, porque vai ficar caro também, né? Ali vai ser vidro, né? Vidro. Tudo vidro. Esse é de vidro. Caralho, viado. Você mandou fazer o projeto, hein? Tô fazendo. Ximaria, velho. Esse quarto comporta três beriches. Guarda-roupa. Quantos quartos vai ser aqui em cima? Aqui em cima vão ser três quartos, né? Não sei se vai ser o gamer ainda, se vai separar quatro pra molecada. Esse quarto também comporta três beriches. Guarda-roupa. Aqui no fundo, nós vamos trocar o acesso da casa normal. A escada vai passar a ser aqui agora. A gente vai subir a escada aqui. E vai ter uma lavanderia. A lavanderia vai ser esse pedaço todo aqui, aí em cima. Vai ter o espaço da lavanderia. Provavelmente dá pra colocar uma churrasca. Aqui vai ser o banheiro? É. Esse é o banheiro social. Tô estudando ainda pra fazer duas baias de chuveiro nele. Porque se for dois homens tomar banho ou duas meninas, igual academia, é viável. E o quarto... E aqui é a suíte master, né? Como é aqui? Ah, eu já não sei, né? Tá nóis. Quarto do líder. Quarto do líder aqui. E vai ter banheiro mesmo? Big Brother Maromba. O banheiro vai ser lá, ó. Banheiro grande também. Cama de casal, guarda-roupa. Isso que é o quê, senhor? Aqui é o banheiro da casa social, da casa nova. Ah, tá. O corredorzinho de acesso. Aqui vai ter uma porta pra subir a escada. Que beleza, hein? Vai tudo individual agora. E lá embaixo, o estoque, o escritório, é toda essa laje aqui também. O que a gente tem aqui em cima é o espaço que a gente tem lá embaixo aberto, né? Gostou? Já foi a construção antes? Da hora. Fui uma vez só, mas aqui tá ficando bem da hora mesmo. Curtiu? Vai bugar? Vai bugar. Pouco a pouco, galera. A estrutura é bagunça. Que porra é essa, pai? Tá do porro? Tá zoando ali. Caralho, eu sei no vídeo. A vista, cara. Olha os pipa ali. Talvez eu tô de brincadeirinha, João. O que que é isso mesmo? Cuidado com esse... Cuidado mesmo. Brincadeira em cima de lá, dá certo. É, dá certo não. Conheceu a menina hoje, já tá com isso aí, velho. Essas motos peidam pra caralho. Olha isso. Na sua rua tem isso também? De vez em quando tem. Uns doidos assim, tirados de cara. Tô editando esse vídeo pra você já, mano. Ela tá lá na Casa Maromba ainda. Ela conheceu a casa, né? Eu queria finalizar esse vídeo, galera. É o seguinte, mano. Deu problema com a casa, né? Que eu tinha postado no WhatsApp. Galera, eu vou passar o final do ano na praia, né? Queria levar a Casa Maromba em si. Você que tem alguma casa, quiser fazer alguma parceria, quiser emprestar pra nós, quiser alugar num preço menor. E deu pra trás, mano. A mãe do moleque não... Acho que não deixou, sei lá. E acabou dando pra trás. Mas se você tem uma casa na praia, perto de São Paulo, aí, Maresias, Guarujá, Acapulco, nesses condomínios morados na praia, você que tem um hotel fazenda, quer fazer uma parceria com a Casa Maromba, tô correndo atrás da casa entre hoje e amanhã, já quero fechar. Chama o WhatsApp aí, você que tem uma casa aí na praia, São Paulo, né? Não queria ter o deslocamento, porque é a casa inteira que vai, né? O gasto todo é o maior, quanto mais longe. Então a gente mora aqui na Zona Leste, só tem uma casa com piscina e tal, pra gente ficar de boa. Queria também relaxar, né? Tirar férias da minha casa também, passar uns 10 dias aí. Sexta-feira agora eu já tava me organizando pra ir. Então você que tem uma casa aí na praia, praia grande, tem piscina, dá pra receber a Casa Maromba inteira, chama no WhatsApp aí, ó. Tamo junto, é nóis. Valeu, fellas.